Eu vim aqui hoje falar um pouquinho de como foi o processo da minha gestação e assim, dar algumas dicas também do que aconteceu comigo. Eu descobri quando eu tinha 17 anos que eu tinha ovário policístico e desde então eu comecei a fazer o tratamento, eu tomei anticoncepcional. Fiz o tratamento por muitos anos, né? Quando eu casei eu não pensei em ter filhos logo, então eu continuei tomando remédio, né? Queria aproveitar um pouco o casamento, também tinha questão profissional, tinha acabado de me formar. Eu sempre quis ser mãe, eu só adiei esse plano por conta da minha vida pessoal mesmo. E aí assim, todo mês o meu ciclo ele nunca era regular, sempre atrasava um pouquinho, né? Chegou a atrasar 42 dias e aí eu fazia o teste de gravidez, dava negativo, era aquela frustração, chorava, enfim. Era muito triste pra mim, né? Aí assim, eu decidi deixar acontecer, né? Porque eu já tava me estressando muito com essa situação de todo mês, aquela coisa de tentar ir na expectativa e sempre dando negativo. Aí resolvemos fazer um planejamento de viagem, porque a gente gosta muito de viajar. Falei, bom, vamos fazer uma viagem esse ano, vamos planejar, marcamos férias, né? Pra poder viajar. E justamente nesse mês, que foi o quinto ciclo, meu marido chegou a marcar o exame pra fazer também o teste dele, né? Pra ver se tava tudo ok com ele também, porque é importante isso, não só a mulher verificar se tá tudo bem com o organismo dela, mas o homem também, né? Foi naquele mês que a gente tava planejando viagem, eu resolvi desfocar um pouquinho, continuei tentando, com certeza, né? E aí, a surpresa, chegou no fim do mês, a menstruação não desceu, eu falei assim, ah, mas eu vou esperar, porque eu fiz o teste dos outros meses, não deu. Aí chegou no décimo dia de atraso, eu ia esperar até 15 dias de atraso. Não aguentei esperar os 15 dias. Com 10 dias, eu acordei 3 horas da manhã, pra ir no banheiro, eu queria fazer com a primeira urina o teste, né? Aí eu acordei 3 horas, eu falei assim, ah, eu vou fazer o teste logo. Aí fiz o teste, aí pra minha surpresa, rapidinho subiu a segunda listrinha, foi muito rápido. Não esperou nem os 5 minutos que precisa esperar, não deu nem pra esperar isso, foi rapidinho. Aí quando eu vi, eu não acreditei. Eu falei assim, gente, deu positivo. Aí a primeira coisa que eu fui fazer é me chamar meu marido. Eu queria fazer surpresa, eu queria fazer... Mas eu não aguentei a ansiedade, gente, não aguentei. Chamei ele, mostrei o primeiro teste, aí ele olhou assim, comemorou, falou assim, não, mas vamos fazer o segundo. A gente tinha comprado dois testes que eu tava em dúvida em relação à marca, fiz o segundo. Também, rapidinho, em um minuto já subiu a segunda listrinha, tá aqui, guardei de recordação. Porque foi um momento, assim, muito feliz da minha vida, da minha vida e do meu esposo. Que a gente, assim, queria muito, muito mesmo. Imagina, de madrugada a gente comemorando a gravidez. Foi assim que a gente descobriu que tava grávida. Eu achei que ia ser uma gestação tranquila. Que eu ia poder fazer exercício, né? Eu tinha planejado fazer pilates, continuar a minha vida normal. Aí, no terceiro mês, né, com nove semanas, na verdade, teve um sangramentozinho. Comecei a tomar um remédio, outra gestão, uma progesterona, né? E continuei acompanhando, repouso, né? Uma semaninha de repouso, porque tava com um pouquinho de descolamento na placenta. Aí, comecei a fazer o acompanhamento com a minha médica mesmo, né? A que eu tô hoje, com onze semanas. E aí, quando eu fui a primeira vez com ela, ela já fez o toque. O que me surpreendeu, porque, assim, a maioria das gestantes amigas minhas falavam que o toque era mais no final, né? Então, assim, com onze semanas, ela já fez o toque e viu que tava dilatado. Aí, ela falou assim, bom, viu um pouquinho de dilatação no colo. Vamos continuar tomando remédio. Dobrou a dosagem do remédio. Daqui a quinze dias, você volta, eu vou fazer a exame de novo. Aí, quinze dias depois, eu voltei. Já tava com treze semanas, né? Ela fez o toque de novo. E tinha dilatado mais e tava dilatando rápido, né? Pra quinze dias. Eu fiquei bem chocada na hora. E ela falou sobre a IIC, que é a Incompetência Istmo Cervical, né? Que é quando o colo do útero vai dilatando conforme o bebê vai pesando. E a maioria dos abortos acontecem com cinco meses, por volta de cinco meses, que é quando o bebê tá pesadinho e já tá todo formado. E isso é muito triste. Eu entrei num grupo, assim, que tem muitas mães, muitas mães que têm esse problema. Eu pesquisei, vi que era raro, mas ao mesmo tempo eu vi muitas mães aqui no Brasil que têm esse problema. E, assim, eu agradeço muito a Deus por ter colocado essa médica no meu caminho. Porque ela diagnosticou logo o problema, descobriu. E nesse mesmo dia, ela me mandou pro hospital pra poder fazer a cirurgia de cerclagem. Que é uma cirurgia que dá pontinha no colo do útero pra fechar e segurar o bebê. Eu fui pro hospital chorando, saí da consultória chorando, porque eu sou muito sensível. E, assim, assustada, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Muito assustada. Eu cheguei lá, o médico de plantão só me perguntou se ele tinha tido algum aborto. E, pelo que eu entendi, eles só diagnosticam isso ou fazem a cirurgia. Na maioria das vezes, só quando foi, já teve um, dois, três abortos. Isso é o que eu percebi. Não fez o toque em mim, né? Mandou fazer o exame de ultrassom. Na ultrassom tava tudo ok. E não quis fazer a cirurgia. Eu cheguei em casa, né? Saí do hospital feliz, comemorando. Nossa, não vou precisar fazer. Porque pra mim, a cirurgia era assustador. Cirurgia numa grávida. E aí, cheguei em casa e fui pesquisar. Que a taxa de sucesso da cirurgia era muito alta, né? Aí, resolvi ligar pra minha médica. Falei com ela o que tinha acontecido. E ela me encaminhou uma outra colega dela. Essa colega fez o exame de toque. E viu que realmente estava dilatando. Já marcou pra outra semana. Na outra semana, fiz a cirurgia. Uma cirurgia super tranquila. 20 minutinhos. Dá anestesia rápido. Você não sente nada. Super tranquilo. Depois, senti uma cólicazinha leve. Nada muito sério. Um sangramentozinho leve. Porque mexeu, né? Ali, gente, no útero. Não tem como não sangrar. Mas nada muito sério. Tranquilo. E aí, a partir daí, eu entrei no repouso. Passa a ser, então, uma gestação de risco. A gente tem que ficar de repouso. A maioria do tempo é deitada. É levantar só pra banheiro. Coisas essenciais. E não ficar muito tempo nem sentada nem em pé. Esse é o repouso, né? Enfim. Aí, tá, tudo bem. É horrível ficar de repouso. A gente sente falta da nossa vida. No começo é muito ruim. Fica deprimido. A gente para de trabalhar. Porque a nossa rotina... Assim, a gente querendo ou não, a gente está cansada no dia a dia. Mas aquilo pra gente é bom. Você ver pessoas, trabalhar... Eu senti muita falta do meu trabalho. Muita falta das pessoas que trabalham comigo. E, assim, o que me deu força é a minha família e esse grupo. Esse grupo de cerclagem, né? Do Facebook. Me deu muito apoio. As meninas são ótimas. E eu fico triste de ver como que pode, assim... Um exame tão simples pra diagnosticar o problema. E, assim, 5 ou 6 perdas as mães têm. É surpreendente, assim, até diagnosticar. Eu vou fazer o exame agora de... No terceiro trimestre, exame de sangue. Minha glicose estava alta. Alta, assim. Não chega a ser diabetes. Mas estava 112 e já é preocupante. Aí tive que começar a fazer uma dieta. Tô numa dieta agora regradinha, né? Também teve a questão da placenta ter ficado baixa. Quando eu fiz o exame com 22 semanas, também descobri que a placenta estava baixa. Com 28 continuava baixa. Então, o repouso é muito importante nesse caso. Porque, além da IC, tem a placenta que está baixa, né? Então, eu queria resumir, mas ao mesmo tempo eu queria contar pra vocês a minha experiência em relação a esse problema. Porque eu sei que muita gente não sabe, como eu não sabia. E fica de alerta pra vocês, que são mamães, né? Procurar bons médicos, fazer os exames direitinho, pré-natal é muito importante. E agora, assim, estamos aqui com 33 semanas já, graças a Deus. E, assim, com fé em Deus que a nossa agilhinha vai vir com muita saúde. E é isso. O mais importante é fé, fé em Deus. E, assim, vamos conseguir. Todas nós. Eu consegui, vocês também vão conseguir, tá? Se você gostou, se inscreva no canal, tá? Dê um like. E qualquer dúvida, questionamento, pergunta, pode deixar no campo de pergunta que a gente vai responder, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijinho, gente. Tchau.